Em uma cidade completamente abandonada, você pode olhar que no chão está repleto de baratas O lixo é mosca pura, tá parecendo que tem até a baile lá dentro, mas não, é mosca Você pode ver que os robôs tomaram conta, tem até um pouquinho em manutenção, ó Tá doido menino, é hora de fugir daqui Não quero mais ficar desse negócio Olha a lata de lixo, as baratas aqui quase no tamanho do meu pé, velho Vamos dar um fora daqui, gente, tem um camarada aqui Esse é um pet ou um rato que está no seu ombro, mano? Ah não, é o pet dele Senão eu ia dar uma paulada lá e matar esse rato pra você O cara não vai e bugou aqui, ó, ó lá Ah, agora sim, ó Agora eu fui, vamos pra cidade, galera Descendo de tirolesa, fácil pra nós, de boa Checkpoint Ah, menino! Bem que eu falei, cara, os robôs tomaram conta de toda a cidade Agora eu vou ter que ir com total... Ai! Total cuidado, quase que eu caí ali, ó Vamos lá, galera Vamos escapar daqui porque... Nós é bruto, né? Nós é bruto Quebra esse negócio aí Oita! Espero que eu não seja pego por aqueles robôs Isso, deixa eu passar aqui que eu não tô querendo... Opa! Isso, morreu? O menino morreu O menino foi pego pelas eras Espera passar... Isso, menino! Esse aqui vai me mandar pra cima, ó Uou! Tô gostando do jogo, mano! O gráfico bom É... Ótima jogada Vamos lá agora e não vamos deixar perder nenhum, ó Se os robôs dominaram Não é hora de nós tentar detoná-los Entendeu? Rimou, né, véi? Ó, é isso mesmo, cara Tá parecendo que eu estou na cibernet Skynet Onde os robôs dominam o mundo Checkpoint pra nós Vamos lá, vamos continuando aqui, véi Ó, parece que eu tô dentro de uma fábrica Uma grande produção de robô, mano E agora? Ai, meu Deus É pra cá? É pra cá, véi! Eu ia ter do... Mano, o que que eu tava caçando ali, véi? Vocês viram o que que ia acontecer comigo, né? Ia dar ruim pra nós Ó, a menina tá de fadinha ali, véi Gostei... Ai! Quase que eu caí, véi Gostei da skin dela Ó, que que é isso, mano? Eu vou ter que ser ligeiro aqui, ó Sai, menina Essa menina tá me atrapalhando, eu Você tá me atrapalhando, menina? Quase que eu fui pego ali, ó Por sua culpa Vamos lá agora, galera Não deixa dar mal não Vou ter que tomar um energético aqui, eu acho Bateria Tá bom, é uma só? Beleza, mano Ah, isso mesmo E agora? O que que eu faço aqui? O que aconteceu? Liberou alguma coisa, uma passagem E aí? É aqui? Ah, eu tinha que entrar no trem Eu tinha que colocar a pilha nele Beleza Na base da sorte nós viemos e fizemos o correto Agora vamos ver Qual o próximo passo que eu tenho que fazer aqui Ó, vamos ver, galera Parece... Ô, vai... Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu acho que eu vim pro lugar errado Será que eu... Ele me prendeu, véi? O que é 5 mais 7 Gente, se eu não soubesse essa daqui Eu acho que... Eu posso... Voltar pra primeira série Vamos lá Em que galáxia você mora? Via Láctea? Mineira Fedorenta? Vai Expresso Polar? É que é a primeira, né, mano? O que os robôs recebem? Água, óleo ou lava? Óleo, né, cara? Pra lubrificar os robôs é óleo Ai, meu Deus Ah, acertei todas Olha aqui agora Abra as portas pra nós, mano Pra nós dar o fora daqui Tô agarrado nesse tempo aqui Ó, eu abro um buraco Ai, meu Deus É melhor eu fugir Aí, é Tá na minha cola Tá na minha cola Vambora, galera Tem que dar o fora daqui Aí, é pra não ter pegado o checkpoint Deixa eu pegar o checkpoint Porque se eu perder eu volto por ali Aí, mais um checkpoint Aí, aí Sai, Serra Sai daí Ai Foi cortado do meio É muito vacilo, João Vai Ai, para Para aí Para aí Não vai não Opa Como eu tava falando Nós estamos escapando até bem do jogo, galera Tem que ser esperto Na hora de pular aqui, ó Uh O trampolim gigante Ah, menino Beleza Vamos lá, Jemão Ah, é hora de acabar com esses robôs, hein Vou ter que ficar esperto Esconde atrás do esconteiro Deixa eu me esconder Não pode ser pego de jeito nenhum Ah, menino Ainda bem É tudo muito cibernético pra mim Nível 2 Cara, o que é isso? Esse jogo é grande demais, tá? Vou terminar isso Tem que ser nunca Vou ficar nessa área cibernética Aqui pra todo sempre Vamos lá Vamos achar um robô Gente Eu sempre soube Que as máquinas Iriam dominar o planeta E agora E o problema é que Ela dominou Esse aqui não tem nem Ah, pelo amor Eu vou ter que subir Ah, esse não cabe mais não Acabou comigo Acabou comigo Ah, até que fim, cara Subi 20 andares E achei que esse não ia acabar mais não Deixa eu pegar o checkpoint aqui Porque eu não quero perder aqui não, né E eu acho que a gente tá quase perto do final Ah, boa Uh Beleza, beleza Eu prefiro esses aqui, ó Ai, que coisa que eu caí ali embaixo, velho Se eu caí ali embaixo Vai dar ruim pra nós, hein Olha que penal que nós chegamos Oh Oh, cara Ainda bem que eu voltei aqui, ó Ah, que esse negócio some também, ó Brincadeira, ó Eles vão tomando distância Tem que ser rápido aqui, ó Aí, ó Tá voltando Uh Ai, ai Já fui pego pela serra Volta Volta Espera um pouquinho Que essa serra aí, velho Passou, você vai Espera, espera um pouquinho, galera Ai, nossa, velho Ia ser cortado ali, ó Ai, tomar que eu cheguei Mano, esse jogo é complicado, cara Complicado e difícil, né Olha lá Eu tô tentando sair dele Eu acho que eu tô quase no final já Agora aqui que vai ser uma batalha de titãs, velho Aí, vamos lá Vamos subindo Ele tem que estar tudo girando aqui pro meu lado Tá complicado Ó Vou ficar as onze aqui De tanto olhar pra essas Ai, meu Deus do céu O que que eu tô caçando aqui, menino Ah, aqui é a plataforma, ó Uh, beleza, cara Deixa eu pegar meu checkpoint aqui Sai, menino Sai da frente Aí, aí O trem vinha com tudo, ó Vou ter que ser esperto aqui, ó Isso aí dá pra esconder aqui? Olha lá Tem que ser esperto, velho O trem passa de uma vez, ó Vamos lá, galera Vamos lá Vai dar pra esconder Deixa eu ver Aí, ó Melhor esperar aqui, ó Vou arriscar, não Olha lá Esperei O trem passou Agora eu posso ir Vamos lá Agora vai dar certo Eu sabia que eu tava acabando com esse jogo Checkpoint agora ninguém mais me faz voltar atrás Ó, deixa eu ver aqui agora Invadido Invadiu o sistema de computador Quebrou tudo, velho Eu vou ser o cara que vou restaurar Todas as coisas desse jogo Hasta na vista, baby Ai, meu Deus Pular na plataforma já é difícil Pegar fogo, então nem se fala É por aqui mesmo Espera que eu esteja no caminho certo Tá tudo pegando fogo Tá tudo explodindo, galera Esse jogo é bom demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh Toma cuidado pra não perder Isso Ah, meu Deus do céu Agora eu vou ter que batalhar com o gigantão aqui, ó Vamos lá, gente Aí, pelo menos Aí, aí Joga laser também Vamos lá Pelo menos o nível de vida dele não é tão alto É hora de acabar com essa espécie de robô Não, o nível dele é mil, cara Vamos lá Vamos lá, Jumatista É tipo box fruit, cara Dá pra lutar Dá pra esconder É hora de usar as habilidades Isso aqui é laser Pega animinha e chareira Então eu tenho que ser ligeiro aqui, ó Ai, mais um, mais um só Uou, eu detonei ele Já era Ó, ó Vem sim, cara Uou Já era Agora os humanos podem voltar para a sua cidade E viver tranquilamente para sempre E nunca mais Deixe as máquinas Dominar a nossa cidade É isso aí, galera Tchau pra vocês Até a próxima Fui Tchau